Em seu rádio receptor, transmite a ZYR214.217, a difusora de Camando Caia, transmitindo quase um dos médios, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, largo da matriz 54 fundos, sobrado a amarelo, não tem filiais. A Camando Caia, a emissora que inventa notícia. Ao seu microfone, esse amigo dos senhores, Alberto Júnior, no controller técnico Alberto Júnior, na portaria Alberto Júnior e na cederia Alberto Júnior. O quê? Dor de dente? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços e as condições de pagamento do doutor Ciro João, Ciro João Dentista. Pontes suspensas, próteses, êncleses e metáforas. Limpa-se seus dentes à granela. Para marcar consultas, fale com a enfermeira Esther Elisa, um doce de pessoa. Doutor Ciro João, Ciro João Dentista. Ah, venha testar uma broquinha com a gente. Largo da matriz, do outro lado do restaurante Caiduro. Não tem filiais. Futebol é o nosso tema. Bom humor, sempre foi nosso lema. Se o seu time joga no vacaimungue. Perca o ganho, queremos vê-lo sorrir. Mas o jogo já vai começar. As boas jogadas nós iremos guardar. Contaremos pra você, ouvinte. Logo depois... Podem ser todos... Silêncio, silêncio. É, olha, vocês podem ficar nos seus postos. Que logo os convívas de Milola estarão chegando, por favor. Oh, nossa, os convívas. Oh, minha gravata. Vou ver quem sou. Puxa, desculpe, mas hoje não. Por favor, podem passar amanhã que não tenho trocado. Um momento. O cidadão está equivocado. É aqui o lado de Dumurumbi? Sim, é mansão de Lorde de Dumurumbi. Zambadar, diga. Esse cara tá parecendo preguiço. Então avise o Lorde. Quizer trombada e bencinho, estão aqui para participar do rango. Do rango? O quê? Bem, um momento, um momento. Zambadar, diga. Eu acho que eu vou dar um pau nele. Milor. Milor, uma coisa horrível, Milor. Polícia, polícia, Milor. Calma, Charles, mas calma. Mas o que está acontecendo? Na porta leste, Milor. Dois criolos imensos. Parecem armários, Milor. Peicinho e zentrobada, parece, Milor. Vieram para a ceia? Ah, eu sei, Charles. Façam-os entrar e mandem servi-los. São meus convidados, Charles. Convidados, Milor, mas aqui eles... Ah, Charles, não esqueça que estamos no Natal e devemos ser irmãos. Lembre-se do amar-vos uns aos outros. Façam-os entrar e mandem servi-los. Ok. Veja que mansão, Beicinho. Veja este salão. Cabe três som de cristal e o girásio do Coringa. Puxa, Madá. Olhos ilustres. Acho que eu fui afanado da cadada, César. Puxa. Saluz-me não acende, Zé Madá. Deixa comigo, Beicinho. Ei, garçom, Brice, sirva alguma coisa para irritar a mucose. Pois não, cá está. Zé Madá. Diga. Não tem colar, não tem colar. É perfume, Zé Madá. É perfume. Eu vou dar um pão nele. Oh, mas eu falo com o José Drobada e Beicinho, seu Lorde. Mas o que foi que houve? Seu amigo parece zangado. Eu gosto disso, ó. Pendi uma lista aí. Se me der perfume, se me der perfume. Está gostando dele, está gostando, fala. Garçom, traga uma água ardente para os amigos. E um pouquinho de caviar. Muito amável. Mas eu prefiro um tiragosto de torrejo, pô. Zé Madá, mas sem barba, sem barba. Escalhão, escalhão. Nós é... Nós é... Torcedor Gurite. Isso aí. Mas a gente nota, a gente nota. Fiquem à vontade que eu vou atender outros amigos. Oh, sem problema, Bicca. Je vos amo, je vos adoro, parce que tu sem a vi. Ah, quem devo anunciar? Sim, eu sou o comendador Fumagalli, não? Esta é noninha, vero? Sim, é tanta bela coisa, vero, velho. Fumagalli... Sim, nona. Mamma, viva, que bela mansão. Me parece o Castelo Gandolfo, me parece. Mas olha os quadros nas paredes, noninha. Picasso, Renoir, Van Gogh, o Leonardo das Vixe, Portinari. Mas é uma pinancoteca. Guarda, Fumagalli, mamma mia. A Nascelaria Silva você encontra o que é melhor Arreio de todo o tempo pra aguentar de sor a sor Também tem botina pronta, mala de tudo que é cor Célula de coro macio pra não machucar o senhor A vende-se brevidade a granel Informações no Mercadinho Sarrubo Fale com o gerente Carlos Alberto Temos sequílio para pronta entrega Largo da matriz, bem encostado com a selaria Silva Que este mês está torrando todo o seu estoque de esforas Aproveite, é só até segunda A mal-estar é zumbido no ouvido Alta aparição Ora, meu amigo Novo Abrema Proteja o seu coração com os comprimidos de ar Comprimido em cartelas aderentes Que você encontra à venda na farmácia central Salva sempre Largo da matriz em frente à matriz Ao persistir em quem for de bode capina Novo médico deverá ser consultado Não tem filiais Camando Caio de seus estúdios Largo da matriz A sobrado Amaral Ah, se você foi dormir e acordou morto Ora, meu amigo, não há problema Telefone imediatamente para Casa São Rafael Um caminho aberto para o céu A santinhos autografados e outros materiais amordíferos A Casa São Rafael De Sepúlveda e Filhos Há mais de 30 anos plantando defuntos em toda a região Largo da matriz ao lado das lojas Alba Não tem filiais A comer bem só em dois lugares Em sua própria residência na Cantina do Alberto Cantina do Alberto Maior estoque de frango assados da cidade A não tem filiais Fechada para o almoço de meio dia até a uma hora da tarde Atenção Aos sábados vendemos carvão aceso para o seu churrasco Cantina do Alberto Largo da matriz É logo na esquina A sapataria do Luvanor informam Chegaram os novos e modernos sapatos que calçam direitinho em seus pés Eles são fabricados com os pés iguais para não ter problema A sapataria do Luvanor A única que fabrica luvas para canhotos A venha conferir Largo da matriz no fundo desta emissora A não tem filiais A consulte Alberto Neto A paz esteja convosco Esta frase você encontra quando adentra no ao rei das ferramentas A paz, picaretas enxadas e agora a sensacional oferta de martelos para canhotos É sim, é isso mesmo Martelos para canhotos Aproveite que é só até segunda-feira Ao rei das ferramentas De Ferreira M e Filhos Largo da matriz 4 É bem pertinho da gorda elegante Onde regime não é o nosso negócio Largo da matriz ao lado do ao rei das ferramentas A não tem filiais Neste fim de semana leve seus filhos a Pipocolândia A pipocas de todos os tipos e de todos os gostos Experimente a pipoca com groselha Ou sabor de milho verde E outras variedades Saboreie as pipocas da Pipocolândia E depois, bem, e depois de gostosas gargalhadas estourando seus saquinhos A pipocolândia de João Piruá e Filhos Largo da matriz ao lado da casa São Rafael A não tem filiais Atenção turistas e floresteiros Havindo a Camanducaia negócios ao prazer Se hospede-se num lugar que mais parece a sua casa Pensão da dona Lourdes Água corrente em todos os quartos E para sua economia aceitamos moedas como pagamento Pensão da dona Lourdes A de Lourdes e Filhas O futuro hotel da cidade O aconchego do seu lar Largo da matriz ao lado da cantina do Alberto A não tem filiais Atenção Aproveite a liquidação de japonas na gorda elegante A caimento impecável A faça o teste da cadeira A japonas lisas e estampadas A serve para homens e mulheres A tamanhos, deixa pra lá A gorda elegante de Mafalda e Filhas Desde 1978 Largo da matriz, 88 Até o número é gordinho A gorda elegante A não tem filiais Você precisa de autoajuda? Ora, meu amigo, não há problema Olha pra mim Me escute-me Autoajuda? Procure a mecânica do Xará De Xará e Alcides Largo da matriz, dobrando a esquina Não precisa deitar no divã Autoajuda Serviço exclusivo da mecânica do Xará De Alcides e Odaíra Não tenha filiais Ressuscitamos.morto Autoajuda Atenção, meu prejado ouvinte Sabe o que você encontra nas lojas Alba Albaiano Elegante? A não sabe? O radinho do Alberto Júnior É, agora com válvulas de iodo Com força ou pilha O único radinho com frequência CPI Cochichando para o interior Na sala, no quarto, no banheiro O radinho do Alberto Júnior Seu eterno companheiro Aproveite porque ainda tem uma pilha Vai buscar o seu antes que acabe É só até segunda-feira Nas lojas Alba Albaiano Elegante De Zancopé e Simões A poucos passos da gorda elegante Largo da matriz, oitenta e oito Camando Caia De seus estúdios Largo da matriz A sobrada no Amaral A sobrada no Amaral A sobrada no Amaral A sobrada no Amaral Amém. 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 Amém.